Entender do Núcleo Regional de Educação qual foi a alegação para retirar a câmera, porque o que nós ouvimos ontem foram mensagens de apoio, tanto aqui no nosso WhatsApp quanto na escola, dos professores envolvidos e de muitos alunos que se sentiram mais seguros com a instalação das câmeras. Então já já a gente vai trazer essa reportagem, essa entrevista ao vivo da chefe do Núcleo. Manda mensagem para mim, 991372970. O que a gente recebe de mensagem por aqui do povo de Toledo é reclamação pela iluminação pública. A Roberta vai conversar ao vivo com a gente, porque o pessoal reclama que não tem luz no poste, que demora muito para trocar. Parece que agora tem uma luz no fim do túnel. Melhor seria se tivesse uma luz no poste, né, Roberta? Pois é, viu, Parra? Ontem a prefeitura publicou, então, o aviso dessa nova licitação de concessão desse serviço aqui na cidade. E a empresa que ganhar o leilão vai ser responsabilizada por essa manutenção durante 13 anos. Antes do intervalo, eu prometi para quem está em casa que a gente ia trazer o secretário de Planejamento e também de Habitação e Urbanismo aqui do município para esclarecer todas as dúvidas que a gente tem. E aqui ao meu lado está o Neuroci Friso. Friso, o que vai mudar a partir do momento em que essa empresa nova vai entrar aqui no município? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, muda tudo, né, porque nós vamos transformar toda a cidade e todos os distritos, todas as localidades em LED, né? LED onde essa iluminação toda, esse projeto todo tem a telegestão. Ou seja, ninguém mais precisa comunicar uma lâmpada queimada, nada. Nós vamos ter duas centrais de comando, né, de operação onde a empresa que é concessionária saberá qual lâmpada está queimada e terá 24 horas para trocar. Então, muda completamente. Serviço de primeira qualidade, tecnologia de ponta e nós teremos, com certeza, um atendimento da população muito melhor do que nós temos hoje. Mas qual que é o prazo, né, depois que essa licitação realmente for finalizada? Qual que é o prazo dessa empresa para se instalar e fazer toda essa mudança? O leilão será dia 29 de abril, às 15h, na Bolsa de Valores de São Paulo. A partir do leilão, assina-se um contrato, Minuta já está no site nosso e no edital, assina-se um contrato e a empresa terá dois meses para se instalar em Toledo. A partir da instalação, mais quatro meses, ela deverá ter iniciado a transformação do Parque Luminário. E com seis meses, ela deverá ter grande parte da cidade já trocada, todas as lâmpadas, enfim, e também corrigido parte dos pontos escuros. Com um ano e meio, nós teremos toda a cidade, todo o interior, com lâmpadas LED 100% com telegestão. E essa tecnologia é novidade no Estado? É a última tecnologia porque a nossa PPP faz parte do Fundo de Privatização do Governo Federal, do FEP, a Caixa Econômica é quem administra, é a primeira do Paraná, agora já tem Foz do Iguaçu, Ponta Grossa também, que irão fazer. A nossa é a primeira, é a última coisa, é muito transparente, é na Bolsa, é no leilão. Grandes grupos participarão, com certeza, porque a gente tem experiência de outros municípios no Brasil que fizeram esta operação. Grandes empresas e nós esperamos um desconto bem grande nesse leilão. Durante esses dois meses, até que essa empresa se instale aqui na cidade, como que continua esse atendimento? O atendimento continua como está, nós temos uma empresa prestadora de serviço que faz a manutenção somente, ela continuará fazendo, claro, alguns problemas em função do acúmulo que teve de protocolos, mas hoje nós estamos já com somente 500 protocolos ainda, já víamos 2 mil protocolos, e devagarinho essa empresa também deverá colocar em dia. Nossa intenção é que, mesmo antes de entrar a PPP, a gente tenha colocado em dia todos os protocolos de lâmpadas queimadas. Ok, Friso, obrigada pela participação. Parra, é uma novidade, uma notícia muito boa, principalmente para quem sofre com a escuridão em casa por conta da falta de iluminação pública. A gente vai continuar acompanhando, Parra. Obrigado, Roberta, trazendo para a gente a informação e essa promessa, então, de que até começar esse novo sistema em Toledo, daqui a dois meses, eles esperam zerar a fila de espera por trocas de lâmpadas. É o que a comunidade espera todo dia, todo dia, sem exceção. Eu recebo mensagens por aqui, de você de casa, morador de Toledo, que me conta, Parra, na rua tal, está acontecendo isso no meu bairro, na frente da minha casa, não tem iluminação pública, eu pago pela taxa e não tenho nem na frente da minha casa uma lâmpada. Então, a gente espera realmente, de verdade, dando um voto de confiança de que esse problema seja resolvido de vez, para que a população se sinta segura e tenha acesso a esse direito, que é delas, de ter um poste em frente de casa com lâmpada funcionando. Uma mulher foi encontrada morta hoje cedo às margens da BR-182, próxima linha Freire. E aí E aí Obrigado.